Agora olha só essa história. Mãe e filha foram despejadas da casa onde as duas viviam no Rio de Janeiro. Elas não tinham pra onde ir e foram pra uma lanchonete, uma dessas da rede de fast food. É, aí é que começa o drama. As mulheres passam o dia na loja, comem por ali e só saem na hora do fim do expediente. Elas dormem no entorno da loja. As malas com as roupas de mãe e filha podem sempre ser vistas ali na lanchonete o tempo todo. Essa é uma história que você precisa prestar atenção e que faz a gente pensar. As malas de viagem na porta da lanchonete no Leblon, na Zona Sul, chamam a atenção. Inicialmente, parecem ser de turistas que escolheram um lugar seguro para esperar um transporte ou um horário de check-in. No entanto, a cena se repete dia após dia. As bagagens pertencem a duas mulheres. São mãe e filha de 64 e 31 anos. Há três meses, elas estão morando no local que fica em um dos metros quadrados mais caros do Rio de Janeiro. Quando deu, acho que uns quatro dias seguidos, eu perguntei para os meninos que são segurança aqui da rua e eles falaram e elas estão aí já vai fazer uma semana. Aí daí o tempo foi passando, foi passando, foi passando e elas estão aí vai fazer três meses. Segundo moradores e trabalhadores da região, a rotina delas é a seguinte. Assim que os funcionários da lanchonete abrem a loja às 10 da manhã, elas entram, escolhem uma mesa e sentam. E assim ficam até o encerramento das atividades, às quatro da manhã. Quando a loja fecha, mãe e filha vão para a calçada e ficam sentadas em frente ao estabelecimento. De acordo com os populares, apesar da vulnerabilidade, as mulheres rejeitam a ajuda. Segundo comerciantes, as mulheres pagam pelos lanches que consomem, trocam de roupa diariamente e andam bem vestidas. Tudo isso gerou um questionamento. Se elas têm dinheiro e cartões, por que se dividem entre a rua e a lanchonete? O motivo seria um histórico de calotes e ordens de despejo. Elas tinham alugado um imóvel no valor de R$ 1.300,00 em novembro de 2021. No entanto, se tornaram inadimplentes já no primeiro mês. Na época, a dívida era de mais de R$ 13 mil. Esse não foi o único processo contra a dupla. O proprietário de um imóvel em Copacabana também entrou na justiça solicitando que mãe e filha fossem despejadas por não pagarem o aluguel. A nossa equipe procurou as duas mulheres, mas elas não quiseram falar sobre o assunto. A worth. Aulo.